Estou encontrando dois amigos do Rio de Janeiro, cinco anos atrás, fizeram o curso de Versa Lambiqueiro. Ficaram a fazer os cursos blend, fez os cursos blend também, né? E eles começaram uma parceria muito legal com a gente, e eu acredito que eles começaram muito bem. Vamos contar um pouquinho, André, e... Na verdade, a gente tem um sítio, uma propriedade no interior do Rio de Janeiro, né? A gente não sabia que estava parada, a gente não tinha como colocar a propriedade para cima, para ajudar no orçamento, no dia a dia nosso, né? Já que a gente morava no Rio de Janeiro, a gente tinha aquela propriedade lá. E eu decidi, por estudo, por conhecimento, por conhecimento, que eu queria investir em cachaça. Só que eu não entendia nada de cachaça. Não sabia nada, não sabia tomar uma cachaçinha, né? Falava com um, falava com o outro. Eu não sabia. Ficou curaço da internet, né? E amigos também comentando, né? O melhor curso do Brasil. Que era uma escola. Uma escola de cachaça, que é a Escola Cana Brasil. E lá eu conheci o Arnaldo, né? Que passou tudo importante para a gente. E eu trouxe a minha esposa, que toca esse negócio. É, hoje, né, Priscila, você está tocando um negócio. Você começou comprando, e continua, né? Continua. Comprando a nossa cachaça, principalmente a Três Madeiras, né? Isso, isso. Como é que tem sido a repercussão da venda da Três Madeiras lá? A gente entrega a cachaça pra você e você trabalha no mercado. Isso. A repercussão é muito boa, sabe? As pessoas realmente procuram e gostam do produto. Então, assim, por isso que nós permanecemos com essa parceria. E acredito que ainda vai seguir por muito tempo. É, agora, gente, eles já fizeram o projeto da engarrafadora, né? Uma vez que eles estão crescendo, eles vão montar a fábrica. Eles vão produzir alguns tipos de cachaça e querem continuar comprando da gente também. E continuar a parceria. Então, a parceria é de cinco anos. Eu acredito que eles começaram bem. O que vocês acham que se tivessem já começado direto montando a fábrica, vocês teriam acertado? Não, porque a gente precisava sentir. É, viver essa experiência. Esse momento de vender a cachaça, do público sentir a cachaça. A repercussão do consumidor. Como que vende uma cachaça? Como que vende uma cachaça? Tem que aprender isso também. Isso aí, com o produto pronto já, foi muito mais fácil. Com o produto de qualidade, né? E assinado pelo mestre a maior valor. Então, gente, o André e a Priscila, começaram bem? Sim, começaram. Começaram bem com o Cana Brasil. Um abraço a todos. Um abraço a todos.